E olha, tem recado para o motorista de Chapecó. Acabou o período educativo do equipamento de fiscalização eletrônica, que fica ali no acesso ao aeroporto, gente. E a partir de agora, quem passar acima da velocidade vai ser multado. O Marcos Levy tem os detalhes para a gente ao vivo. Pois é, Marta. A velocidade máxima permitida naquele local, por conta da fiscalização desse dispositivo, é de 50 km por hora. Foram cerca de 20 dias de período educativo, até que os motoristas se acostumassem com a presença desse dispositivo, no que nós chamamos de Acesso Florenal Ribeiro, uma via que leva até o aeroporto Serafim Enos Bertazzo, aqui em Chapecó, próximo ao entroncamento com a rua Adelino Pinto. O objetivo de instalação desse dispositivo, de fato, é reduzir a velocidade nesse trecho da via, até porque alguns acidentes já foram registrados naquele local. Portanto, atenção você de Chapecó e região, que utiliza essa via principalmente para deslocar até o aeroporto. O equipamento já está oficialmente emitindo notificações, emitindo multa para quem exceder os 50 km por hora naquele trecho. Nós temos outras informações importantes com relação ao trânsito, mas agora na região extremo oeste do estado, porque o DENIT informou o início das operações PAR e SIGA na BR-163, no município de Guaraciaba, que fica a cerca de 20 km de São Miguel do Oeste, na região extremo oeste do estado. E essa informação é importante, principalmente para quem vai transitar sentido ao estado do Paraná, por exemplo, precisa passar por esse trecho da BR-163, que está sendo revitalizado há um bom tempo, mas as ações estão intensificadas neste momento na cidade, lá no município de Guaraciaba. Na BR-163, altura do quilômetro 82, até terça-feira, dia 12 de novembro, haverá o sistema PAR e SIGA nesse quilômetro que eu citei, para que as equipes realizem a limpeza, aterro e pavimentação. O tempo de espera estimado é de, no máximo, 30 minutos nessa condição de PAR e SIGA. No quilômetro 86, a operação PAR e SIGA será mantida por tempo indeterminado, e este local serve como apoio à entrada e saída de caminhões que estão atuando justamente nessas obras de manutenção da BR-163, na região extremo oeste do estado. Aqui de Chapecó, eu volto para o estúdio do SC Noacho.